Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, a receitinha de hoje é para reaproveitar. Nós vamos reaproveitar aqui a casca da laranja e do limão. Eu amo essas coisas, gente. Eu amo reciclar, reaproveitar. Então eu acho incrível essas coisas, sabe? Para não ficar assim jogando tudo fora, né? Até tem coisas que tem os nutrientes e tal, que a gente pode usar em outras receitas, mas aí a gente acaba jogando fora. Então, gente, usem aí quantas laranjas vocês quiserem, tá? E o mesmo com o limão. Eu vou usar três laranjas e quatro limões. Aí é bem fácil, tá, gente? Só precisa mesmo ter, assim, paciência, porque demora um pouquinho, não fica pronto no mesmo dia. Em primeiro lugar, eu vou cortar, para ficar fácil aqui para mim, e eu recomendo também fazer dessa forma, eu vou cortar a laranja em quatro, tá? E o limão, gente, eu prefiro fazer cortando o limão ao meio. Agora, eu vou retirar toda a fruta daqui de dentro, tá, gente? É só, é bem fácil, é só retirar, remover aqui. E o limão eu vou espremer o suco, tá? E depois eu vou abrir o limão e tirar todo esse branco daqui de dentro do limão. Bom, gente, a laranja fica assim, tá? E óbvio, né, vamos comer, vamos fazer um suco com o restante da fruta. E o que que acontece, gente? Se você quiser também raspar, tá, essa parte aqui, você pode ir raspando. Eu não vejo necessidade, até porque isso daqui vai ter um outro processo daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, no meu caso, eu já fiz, não tem problema de deixar essa parte aqui mais branquinha da laranja. Agora, no caso do limão, ó, eu já espremi aqui para adiantar. Como é que eu faço? Eu vou virar aqui, tá, gente? Olha, vou virar aqui. E agora é só tirar, gente. Gente, minhas mãos estão higienizadas. E lembre-se de lavar bem a casca dos alimentos aí, da forma como vocês são acostumados. Então, gente, ó, removi o excesso, tá? É só o excesso mesmo, não precisa remover tudo. É aquele excesso mesmo branco que fica para ajudar também a remover o amargo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar em lâmina ou em tirinhas fininhas e tal. Eu prefiro cortar fino, gente, até porque para ficar mais saboroso e para dar uma aparência mais bonita no nosso doce. Porque esse doce, ele é chique, tá? Dá para servir, é para servir de acompanhamento no chá das 5, com o café, quando você recebe os amigos em casa. Então, para dar uma aparência bem bonita, eu vou cortar em tirinhas agora, em lâmina. Então, gente, são tiras assim, ó, bem fininhas, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? A laranja nós vamos colocar na geladeira com água, no potinho. Vamos fechar o potinho, colocar na geladeira e vamos deixar lá por 3 dias, trocando a água, gente. Tipo, de 3, 3 horas, 4 em 4 horas, tá? Isso vai tirar todo o amargo da casca da laranja. Isso que demora mais em casa, como eu falei para vocês, né? Já com o limão, nós vamos levar na geladeira. Da mesma forma, com água no potinho fechado, vamos deixar durante 6 dias na geladeira, tá, gente? De 6 a 7 dias na geladeira, o limão, trocando a água também, gente. De 4 horas, em 5 em 5 horas, por aí, para poder tirar totalmente o amargo do limão, porque senão fica amargo, fica ruim, aí não dá para comer, tá? Então, gente, aí fica assim, ó, depois do tempo. O limão eu deixei 7 dias, tá, gente? Na geladeira, ó, ele fica assim. Aí agora eu tirei a água, lógico. Aí ele fica assim, gente, olha. E a laranja, deixa eu mostrar para vocês, fica assim. A laranja eu deixei 3 dias na geladeira, trocando a água, como eu já falei. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou medir quanto de xícara eu tenho aqui. Eu vou fazer aqui primeiro, gente, com a laranja, tá? Eu vou medir aqui com vocês. Que nós vamos precisar também outra coisa. Vamos precisar só da casca, das frutas e de açúcar. Gente, eu vou medir com essa xícara aqui, tá? Ela tá molhadinha porque eu acabei de lavar. Para cada 2 xícaras de casquinhas de laranja, eu vou usar 1 xícara de açúcar, tá? Aqui tem 2 xícaras, porque eu sempre faço na quantidade, dá isso. E eu vou usar 1 xícara de açúcar, mas eu vou medir aqui para ter certeza. Olha, gente, deu 1 xícara e aqui tem outra xícara. 2 xícaras dessa da nossa casquinha e eu vou colocar 1 xícara de açúcar, tá? Aqui, gente, é 1 xícara de açúcar, tá? Eu vou jogar o açúcar cristal mesmo. Eu coloco primeiro as cascas e depois jogo o açúcar por cima. Agora eu vou levar ao fogo. Então, gente, aí é só mexer, tá? Vai mexendo bem, ó. Aí nós vamos deixar aqui. Mexa bem para poder misturar bastante o açúcar com a nossa casca. Então, gente, vai ficando assim, ó. Não passou nem 15 minutos, tá? Porque eu não fiz uma quantidade grande. Vocês podem reparar no canto, ó. Já está tudo cristalizado o açúcar. Eu vou deixar só mais um pouquinho. Aí depois é só tirar, colocar no refratário. Deixar bem espalhadinho, que à medida que for secando, vai... o açúcar vai cristalizando, tá? Olha, gente, eu coloquei aqui um refratário, tá? Lembre-se de espalhar bem. Pode ir reparando, ó, como já está. Todo cristalizado e não fica aquele tanto de açúcar, tá? Porque a quantidade foi... tem que medir, assim, certinho para ficar legal. E procura espalhar bem, olha. E a medida... ela ainda não secou completamente, mas quando secar mais, vai cristalizar ainda mais. Agora eu vou fazer o de limão, que é o mesmo procedimento. Então, gente, fica assim, olha. Sem contar que fica lindo, né? Está bem sequinho, tá? Ó, cristalizado. Uma delícia, gente. Como eu falei, para acompanhamento de café, de chá. É bem chique. Quem é acostumado a comprar aí, sabe que não é barato. Então, compensa muito fazer. Sem contar que aí, ao invés de jogar a casca fora, nós estaremos aí reaproveitando. E aproveitando, tá? Olha o do limão, como fica lindo. Gente, não fica amargo, tá? Uma delícia mesmo. Podem fazer, super recomendo. Para conservar, gente, vocês podem conservar na geladeira, ou vocês colocam dentro de saquinho e lacrem os saquinhos, ou então coloquem dentro de potinho, tá? Fechado, gente. Dentro da geladeira fica até... Conserva até uns 20 dias. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um super beijo. Obrigada a todo mundo que ficou por aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!